Cada vez mais dependemos da codificação de informações e do desenvolvimento de meios de entregá-las. Hoje é comum usar luz laser para enviar informações por meio de cabos óticos, mas a crescente demanda por mais capacidade de informação exige que constantemente encontremos melhores maneiras de codificá-la. Pesquisadores do Departamento de Física Aplicada da Universidade Alto descobriram uma nova maneira de criar pequenos furacões de luz, conhecidos pelos cientistas como vórtices, que podem transportar informações. O método usa a manipulação de nanopartículas metálicas, pedacinhos minúsculos de metal que interagem com um campo elétrico. O chamado método de design faz parte de uma classe de geometrias conhecidas como quase cristais e foi concebido pelo pesquisador Christian Arjas e realizado experimentalmente pela pesquisadora Jani Taskinen. A descoberta carrega o potencial para maneiras inteiramente novas de transmitir informações. Um vórtice é, neste caso, como um furacão que ocorre em um feixe de luz, onde o centro calmo e escuro é cercado por um anel de luz brilhante. Assim como o olho de um furacão é calmo devido aos ventos ao redor dele, soprando em direções diferentes, o olho do vórtice é escuro devido ao campo elétrico de luz brilhante apontando para direções diferentes em lados diferentes do feixe. Pesquisas anteriores concluíram que tipos de vórtices podem aparecer com quanta simetria há na estrutura que os produz. Por exemplo, se partículas na nanoscala são organizadas em quadrados, a luz produzida tem um único vórtice. Hexágonos produzem um vórtice duplo e assim por diante. Vórtices mais complexos requerem pelo menos formas octagonais. Agora, Arjas, Taskinen e a equipe descobriram um método para criar formas geométricas que teoricamente suportam qualquer tipo de vórtice. Esta pesquisa é sobre a relação entre a simetria e a rotacionalidade do vórtice, ou seja, que tipos de vórtices podemos gerar com que tipos de simetrias. Nosso design quase cristal está no meio do caminho entre a ordem e o caos, mais, diz o professor Paivi Tormann. Em seu estudo, o grupo manipulou 100 mil nanopartículas metálicas, cada uma aproximadamente do tamanho de um centésimo de um único fio de cabelo humano, para criar seu design exclusivo. A chave estava em encontrar onde as partículas interagiam menos pontos, com o campo elétrico desejado, em vez de mais. Um campo elétrico tem pontos quentes de alta vibração e pontos onde ele está essencialmente morto. Introduzimos partículas nos pontos mortos, o que desligou todo o resto e nos permitiu selecionar o campo com as propriedades mais interessantes para aplicações, diz Taskinen. A descoberta representa os primeiros passos para uma maneira poderosa de transmitir informações em domínios onde a luz é necessária para enviar informações codificadas, incluindo telecomunicações. Poderíamos, por exemplo, enviar esses vórtices por cabos de fibra ótica e desempacotá-los no destino. Isso permitiria armazenar nossas informações em um espaço muito menor e transmitir muito mais informações de uma vez. Um palpite otimista de quanto seria? De 8 a 16 vezes a informação que podemos entregar agora por fibra ótica, diz Arjas. O estudo foi publicado na revista Nature Communications. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Tchau, tchau.